Olá, você acompanha agora as principais notícias da Missão Mineiro Oeste. No dia 1º de outubro, foi celebrado em toda a América do Sul o Sábado da Educação Adventista. No oeste de Minas Gerais, a importância da educação adventista foi o tema abordado não só nas cidades onde há escolas adventistas, mas em outros distritos também. Em Uberlândia, professores e alunos atenderam a três igrejas diferentes, sendo que na Igreja Central de Uberlândia, o doutor Naor Neves, participante do programa Origens da TV Novo Tempo, falou sobre a grande catástrofe e criacionista. Já em Uberaba, o pastor Robson Aleixo, apresentador do programa Fê para Hoje, da TV Novo Tempo, foi o responsável por compartilhar uma palestra sobre a educação de filhos. Neste dia, seis alunos do Colégio Adventista de Uberlândia entregaram sua vida a Jesus em um culto especial na Igreja de Santa Mônica. Já em Uberaba, um aluno aceitou a Jesus como salvador. Melhor forma de encerrar esse dia especial, não é mesmo? No dia 29 de setembro, foi iniciada as atividades do Ministério Carcerário Adventista na Unidade Prissional de São Sebastião do Paraíso. Semanalmente, mais de 400 internos serão abençoados com as visitas dos capelhães Adventistas. No mesmo final de semana, o restrito de pastas organizou o Múcio Jovem e a Festa das Premissas, com o objetivo de promover uma atitude de gratidão. Os eventos acontecerão no mesmo dia, das 7h30 da manhã até as 6h30 da tarde. Foi o programa de adoração e testemunho, que contou com a participação de vários grupos musicais. Além disso, os membros da Igreja levaram e apresentaram diante do altar cestas de alimentos, que posteriormente foram doados para atender a famílias carentes. Legal, né? Como cada detalhe pode fazer refletir sobre a entrega que devemos ter a Jesus. E por falar de música, a Igreja Central de Divinópolis organiza um festival de música com os clubes desdravadores. É o segundo ano que acontece o evento que reúne os jovens e adolescentes da região numa noite de louvor. Cada clube apresentou três músicas. No final, os participantes receberam um troféu pelo trabalho efetuado. O foco do evento foi a Volta de Jesus. Além dos louvores, teve encenação, meditação e para fechar com chave de ouro, todos os clubes cantaram a música Maranata. E para matar a saudade de um camporim, o clube desdravadores da Colina organiza um acampamento com o título Visões do Céu. Cerca de 40 pessoas participaram das programações dos dias 7 a 9 de outubro. No evento, houve Santa Ceia, Fogo do Conselho, especialidades e meditações sobre o caminho para o céu. Dos dias 2 a 8 de outubro, aconteceu a Semana Evangelística do Reencontro na Igreja Adventista de Santa Mônica. No sábado 8 de outubro, organizaram um almoço para mais de 130 pessoas da igreja e comunidade. E à noite, o encerramento do evangelismo com o reencontro para ex-membros do clube desdravadores Amazônia. O encerramento contou com a participação do pastor Fernando Dias de Souza, editor da Casa Publicadora Brasileira e ex-membro do clube Amazônia. O programa se encerrou com o batismo de 3 pessoas, Priscila, David e Isabela. Depois do batismo, David e Isabela, que eram ex-membros do clube, vestiram o uniforme oficial e receberam de volta seus lenços. Os dois foram convidados para fazer parte da direção do clube Amazônia e aceitaram alegremente esse convite. Nos dias 7 e 8 de outubro, cerca de 40 pessoas estiveram participando de um encontro excursivo para casais no Espaço Novo Tempo de Uberaba. O departamento de Lai e Família da Igreja Local organizou o encontro vendo a necessidade de fortalecer os laços principalmente dos casais na sua essência. Com temas que chamaram a atenção, os casais foram levados a refletirem no primeiro amor, nos primeiros olhares, primeiros carinhos e, por fim, a falta de algumas coisas no post-casamento. O pastor Marco Santiago, líder do Ministério Pessoal e Escola Sabatina para a região sudeste brasileira, foi o encarregado de ministrar as palestras. Os homens, na ocasião, puderam relembrar de modo simples como é fácil agradar a sua companheira, lhes entregando um botão de rostos que, por sua vez, as mulheres esforças ficaram maravilhadas com o gesto. Muito lindo ver os casais em um clima de romance e restauração. No dia 6 de outubro, o Colégio Adventista de Uberlândia organizou a Feira das Profissões. No evento, os alunos, o nono ao terceiro ano do ensino médio, tiveram a oportunidade de entrar em contato com o mercado de trabalho, para que no futuro eles possam fazer suas escolhas. O encontro contou com a presença da Faculdade Pitágoras e UniUber, que apresentaram de forma prática cursos como biomedicina, engenharia civil e sistema de programação. Os alunos ficaram muito felizes e curiosos em conhecer um pouco mais sobre algumas profissões. A cada segundo sábado de outubro, é comemorado o aniversário da Escola Sabatina. Neste ano, completou 170 anos. E as igrejas no oeste de Minas Gerais realizaram uma programação especial. A celebração destacou a importância da Escola Sabatina, considerada o coração da Igreja Adventista. Com decoração aluciva à data, pessoas caracterizadas como os pioneiros da igreja, brindes e uma mensagem especial, cada membro relembrou o propósito para o qual Deus criou a Escola Sabatina. Ser um agente ganhador de almas para cumprir a missão. Seguindo com a celebração, a Igreja do Canaã organizou uma feira comunitária. O programa contou com uma equipe de saúde que atendeu 80 moradores do bairro e o Ministério dos Motociclistas Adventistas. Além disso, teve baral solidário, corte de cabelo e orientação espiritual. Foi uma ótima oportunidade para unir a igreja e envolvê-la no serviço aos outros. A seguir, você conferiu algumas fotos das comemorações pelo aniversário da Escola Sabatina em alguns dos nossos distritos. Essas foram as principais notícias da semana. Espero que você tenha gostado. E lembre-se de compartilhar com sua igreja, curtir e marcar os amigos. Até a próxima!